Aqui você tem a opção de editar o produto direto daqui do Deezer, vou clicar aqui, e aí eu tiro uma foto, coloco outra, coloco o preço, mudo o título, a variante, eu importo tudo, descrição do produto, as imagens, o módulo de envio, a coleção já para vincular direto a coleção, eu não vou fazer isso, eu não curto muito editar esses produtos no Deezer, tá? Eu prefiro importar produto primeiro para a Shopify, depois, inclusive, o que eu importo tudo é que eu vou criando as coleções, e aí entrando em produto por produto para fazer toda essa edição, tá? Então eu vou tirar aqui, eu vou colocar, vou importar esse produto aqui e enviar direto para a Shopify, vou clicar aqui, certo? Certo? Cliquei, regra de preço, continue, papapá, papapá, estoque, também publique na loja online, vou selecionar e enviar via Shopify, tá? Ele está saindo daqui, dessa opção, para meus produtos, certo? Inclusive, eu vou lá na Shopify agora, vou atualizar aqui, Shopify, e o produto já está lá, ó, aqui em produtos, e o produto, inclusive, já está aqui. Eu entrando aqui é que eu vou editar, é que eu gosto de editar todas as informações, é que eu acho um pouco mais intuitivo, mais fácil de você ver toda a tela inicial, né? O status do produto aqui já está ativo, não coloquei como rascunho, já está, inclusive, disponibilizado no canal de venda. Se eu clicar para ver esse produto, já vou conseguir vê-lo em uma página de venda. As coleções, não tem nada, nenhuma coleção vinculada, até porque a gente nem fez. Eu faço, inclusive, o filtro aqui, que é para eu ver qual o tipo de modelo que eu quero vender, eu posso selecionar, inclusive, os modelos que eu não vou curtir, que eu não curto tanto. Vou vender só esse modelinho aqui, ó, o preto, só o que está na foto, o preto e o pretinho e o marronzinho, tá? O resto eu vou excluir, já estou, inclusive, já ensinando vocês a fazer essa configuração. Excluir arquivos, pô, já excluí, ficou só o tipo de produto que eu quero. As cores, inclusive, as cores eu tenho que ver qual é a cor que eu tenho que editar ou não, ó. A cor aqui eu posso, inclusive, vir aqui, ó, cor, né? Já salvo, porque às vezes vem color, porque o produto fica em inglês, tá? Aqui deu um errinho aqui. Aqui eu posso excluir, inclusive, as variantes, ó, do produto, ó. Excluir todas as variantes do produto, tá? Vou cancelar aqui, porque, na verdade, eu quero esse modelo 1 e o modelo 2. É o modelo 1 e o modelo 2, só o que eu quero, tá? Aí eu posso, exatamente, esse aqui que já está excluído, cor. E eu faço, venho aqui, ó, pô, pô, pô. O modelo 1 e o modelo 2 estão selecionados, perdão. Eu posso, inclusive, selecionar todos. Seleciono todos, tiro o modelo 1 e o modelo 2. E, inclusive, volto em salvar. Salvo. E ele vai fazer uma exclusão, inclusive, de variante. Só o modelo 1 e o modelo 2. Eu posso colocar, inclusive, aqui. Preto. Marrom. Salvo. Isso tudo é editável. É por isso que eu acho mais fácil fazer essa edição aqui no Shopify, porque ele me mostra o produto mais fácil, tá? Aqui, inclusive, eu posso. Coloco carteira para homem casual, né? Dobrável. Venho aqui, ó, o que é que eu gosto de fazer? Venho aqui, Ctrl C. Venho aqui na loja e coloco. Carteira para homem casual dobrável. Ó, carteira para homem casual dobrável. Já disse, inclusive, o nome do meu produto. As descrições do produto é outro, né, negocinho mais chatinho de fazer. Vou ensinar vocês em um próximo momento, tá? Preço, dá para tudo editar aqui também, ó. Vamos ver o custo do produto. Bom, o custo do produto, o frete graça, é R$30, R$30. Vou precificar de quase 3 vezes, dá R$90, tá? Mas eu vou botar R$89, que inclusive eu acho até um preço justo que eu também pagaria R$89 por esse produto, tá? R$89,90, salvo, tá? Praticamente, meu produto está meio que pré-cadastrado, tá? O que é que falta nele? Vincular uma coleção. A questão de vincular uma coleção é em outro momento. Como a minha loja vai ser genérica, eu vou entrar, inclusive, no AliExpress ou importar alguns produtos de outras coleções, certo? Então, eu escolhi uma coleção meio que de beleza masculina. Beleza não, né? É acessórios masculinos. Eu vi um aqui embaixo. Ele sempre vai me mostrar, inclusive, produtos relacionados, tá, gente? E o produto que eu for encontrando, que eu achar necessário dentro desse segmento, eu posso ir, inclusive, importando, tá? Vamos botar um relógio, ó. Entrei aqui no relógio. Já vai aparecer essa partezinha aqui, ó. A DD2 Deezer está importando lá para o Deezer. Então, é... É para... Essa coleção de homens é o suficiente a momento, tá? A momento. Muita gente chega a me perguntar, Rafael, qual o ideal? Eu importo um produto, dois produtos, três, dez, vinte, trinta? O que é que eu devo importar? Eu só preciso importar o produto que eu vou testar? Gente, não existe verdade absoluta sobre isso, tá? Só que, se você, inclusive, escolhe uma loja com várias coleções, não tem sentido você colocar poucas coleções, poucos produtos, na verdade, nessa loja. Dá a impressão que sua loja está meio que falindo. Sabe quando a gente entra no supermercado, vai para uma prateleira e olha tudo vazio do lado e do outro? Qual a impressão que nós, clientes, temos? Nossa, o estoque está furado. Essa loja não tem quase nada para vender. Né? Está falindo. Show? Então, tenham cuidado nessa questão de cadastramento de produtos. Se você for querer trabalhar com poucos produtos, coloque em poucas coleções também. Nesse caso, é apenas um modelo genérico. A gente não vai botar essa loja no ar para vender, tá? Porque não tem a possibilidade de a gente fazer isso, porque vocês copiam demais. Vocês dão o valor copiar a loja dos outros. Show? O valor copiar o valor. O valor copiar o valor. O valor copiar o valor.